Salve, salve, Vitruvianos! Meu nome é Ângelo E meu nome é Maurício E hoje estou de volta para trazer para vocês a história da osteopatia Claro, temos que começar com seu fundador, Andrew Taylor Steele Nascido em 1828 em Janisburg, Virgínia, Estados Unidos Quando criança, ele sentia fortes dores de cabeça E percebeu que seus sintomas diminuíam quando repousava sua cabeça num fio de varal Certo dia, ele adormeceu e quando acordou, sentiu um estalo em sua cervical Desde aí, nunca mais sofreu com as enxaquecas Anos mais tarde, ele chama isso da primeira descoberta da ciência da osteopatia Ele era médico e serviu na Guerra Civil dos Estados Unidos Onde realizou centenas de cirurgias Foi aí que ele teve sua primeira decepção com a medicina da época Onde ele se sentia impotente diante da dor dos seus pacientes E os remédios que utilizavam pouco podiam ajudar Em 1864, ele perde três dos seus filhos num surto de meningite Novamente, ele sente o peso da impotência Porém, desta vez, ele decide parar com a medicina E volta para a faculdade em Baldur City, no Missouri Este fato marcou a ruptura definitiva com a medicina alopata Ele se reclusou E então, foi em busca de fundamentos de uma nova medicina Que tivesse mais harmonia com as leis naturais E que, sobretudo, fosse mais eficaz sobre as enfermidades crônicas Então, Steele adota o novo conceito de medicina O indivíduo como um todo Levando em consideração todos os sistemas Essa nova medicina trouxe alguns pilares Um desses pilares é a estrutura governa a função E a função governa a estrutura Se a estrutura estiver perfeita, a função desse local com certeza acontecerá de uma forma harmônica Outra é que o corpo é uma unidade O corpo é uma coisa só Ele está todo interligado O corpo é formado por células E essas células se ligam formando todos os tecidos corpóreos E o Dr. Steele percebeu isso E ele viu também que, para que isso acontecesse de forma harmônica Tinha a lei da artéria A lei da artéria absoluta Todos os tecidos precisavam ser irrigados Onde levava oxigênio e nutrientes Mantendo uma boa funcionalidade no sistema E a quarta é a autocura Ou seja, o corpo tem todas as substâncias que necessitam Para que ele funcione de forma perfeita E assim conseguir se autocurar Após 10 anos fundando esses conceitos Ele escreveu em sua autobiografia As 10 horas do dia 22 de junho de 1874 Seu primeiro caso Existiam surtos na época de desenteria hemorrágica Onde morreram várias crianças E o Dr. Steele, após avaliar uma criança Percebeu que seu abdômen estava muito gelado E suas costas estavam bem quentes O Dr. Steele então Começou a fazer bombeios na região do abdômen Permitindo que essa criança entrasse em processo de autocura Finalmente, no dia 1º de novembro de 1892 Eles fundam a primeira escola de osteopatia em Kirkusville Onde tinham 10 integrantes 5 dos seus filhos E 5 mulheres Em 1897 A osteopatia foi reconhecida como uma forma de medicina Neste mesmo período Steele conhece John Mark Littlejohn O continuador Um médico fisiologista nascido na Escócia Com o encontro de conhecimentos da anatomia de Steele E a fisiologia de Littlejohn A osteopatia só podia ganhar Em 1900 Littlejohn já era o reitor da escola americana de osteopatia de Steele em Kirkusville Como reitor e CEO Littlejohn fundou em 1917 A escola britânica de osteopatia em Londres Após o falecimento de Steele em 1917 Por sequela de um AVC A segunda geração dos osteopatas Se incumbiu de continuar o seu trabalho Como por exemplo William Garner Suttler O pai da osteopatia crâniana Foi um aluno brilhante na escola de osteopatia Dr. Steele Dr. Suttler criou um capacete Aonde ele exercia pressões específicas Em determinados ossos do crânio E começou a correlacionar Como ele se sentia E como ele se comportava Após as pressões E por volta de 1920 Dr. Suttler Ele elabora o conceito do MRP É o movimento respiratório primário Dr. John Epp-Ledger Em 1970 Observou um movimento rítmico Do sistema crânio-sacral Durante uma cirurgia Onde pinçou a dura mater Para fazer uma raspagem E notou que não conseguia segurá-la E ela se mexia Independente do ritmo Cardíaco e respiratório Anos mais tarde Ele contribui aprimorando as técnicas E comprovando cientificamente O movimento respiratório primário E aqui outros exemplos De osteopatas que escreveram seu nome na história Como Dr. Freit Carl McConnell Dr. Kaltenborn Maitland E Viola Freeman Essa foi a nossa homenagem A história da osteopatia Muito obrigado Obrigado